Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Meu nome é Mauro. Eu sou o Vitor. Esse é o Vitor, um grande amigo, um irmão nosso aqui em Portugal. Nós estamos ali. A vida, a autocaravana, a Marta está lá dentro. E eu hoje vou mostrar para vocês uma autocaravana completamente diferente, num estilo que eu acho fantástico, e com algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, porque eu conheci essa figura, esse camarada aqui, em Kiyos, na praia, na verdade a gente se conheceu pela internet, e a gente vem aprendendo um com o outro aí, muito sobre autocaravanismo. Então acompanha a gente nesse vídeo e vê o que a gente vai mostrar, porque só vendo mesmo para entender o que a gente vai mostrar de uma autocaravana realmente muito fixe, muito giro, muito linda e muito bacana. Vem com a gente. Acompanha aí. Vocês viram que lindo que ficou o nome Vida, que o nosso amigo Vitor deu aqui para trás. Mas ele achou que ia ficar muito bacana, por mais um nome aqui na frente, deu para a gente. Olha que lindo, grandão. Ai, adorei. Ele que fez. Olha como é habilidoso, gente. Ele corta tudo isso na mão. Ele corta na mão. Olha a habilidade dele. Aliás, olha, se você... Eu não sei se ele faz isso. Ele faz isso por hobby. Se ele fizesse profissionalmente, ganhava mais um dinheiro, né? É, porque olha a carrinha dele. Vou mostrar. Olha que coisa mais linda. Tudo isso ele que fez. Olha a habilidade do cara. Fiche. Ele fez letra por letra. A carrinha dele é toda linda. Bom, o Vitor não mora na autocaravana. A autocaravana para ele é um lazer, um prazer. É verdade. Sempre foi uma coisa que para quem tem autocaravana sabe o que é isso. Foi um sonho. Foi um sonho de adolescente. Porque, pá, simplesmente, quando passava uma autocaravana por mim, eu ficava babaca ali a olhar e pensava. Algum dia vou satisfazer este meu sonho. Demorou 20 anos. É, pois é. E olha, é realmente uma capuchino. É uma autocaravana que, no meu ponto de vista, é aquela bem tradicional no estilo. E a dele é extremamente moderna e bacana. E, como a nossa, vocês sabem, chama vida. A dele chama Pilgrim, né? É a nossa peregrina. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. Olha, vocês estão vendo toda essa decoração aqui, ó. Ele traduz a alma dele, o espírito dele de aventura, de aventureiro, nos desenhos dele. Ó. E ele gosta muito de fazer esses vinis de recorte. Eu sou amante de caminhadas. Ah. Essa é, sou eu, minha figura aqui, com a mochila, com o meu bastão. É isso aí, ó. Eu vou mostrar a vocês agora com uma câmera um pouco melhor, porque a qualidade dos desenhos deles merece isso. Ó, todo esse trabalho que é feito, ó. Ele não manda recortar numa plotter, né? Para quem trabalha com sinalização, com vinil, sabe que poderia fazer... Olha só isso. Poderia fazer isso num equipamento. Mas, nossa amiga, é um artista. Olha que bacana. Ele corta tudo isso na tesoura. E aí ele traz para Pilgrim, né? Então, não é só uma autocaravana. Aqui é o estilo. É onde ele coloca a emoção, o coração dele, né? E é uma família maravilhosa que a gente vai apresentar para vocês. Faz parte agora da nossa vida. É um irmão. Que bacana, né? Agora vamos mostrar depois para vocês, por dentro. Porque, olha, vocês que estão vendo a vida aí já há algum tempo, acompanhando a gente há algum tempo, já estão cansados de ver a nossa autocaravana por dentro, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma cappuccino muito estilosa, muito bacana e muito sofisticada. Bom, quem vai apresentar agora a Pilgrim por dentro é o proprietário, né? Fala sério. Olha a porta. Bom, esta é a minha princesa, a Pilgrim. Lá dentro tem o meu toque pessoal. É uma carrinha normal, mas dei sempre um toquezinho. Bom, vocês estão aí no vídeo e não estão sentindo o perfume, o aroma. Você se sente com espírito elevado. O objetivo foi dar aqui uma boa energia, sentir-me bem, né? É a minha segunda casa. Muitas vezes eu dou comigo a pegar um café e venho para aqui tomar café no final do jantar. Podia tomar em casa, mas é aqui que eu me sinto bem. Isso aqui foi ele quem fez. Toda essa parte de montagem, tudo é ele quem faz. Eu não gostava do candeeiro. Um candeeiro simples, se calhar bonito para algumas pessoas. Eu não gostava do candeeiro que está lá dentro. Simplesmente comprei esta bola normal nas lojas dos chineses e forrei de florzinhas. Está diferente. Então, vocês veem a diferença? É uma cappuccino, né? Ela também tem cama sempre feita atrás. Aqui está a televisão. Ali é o banheiro, o ducho, né? A casa de banho. Essa nita ali com boa onda. Também, ó. Você vê que a distribuição é parecida com a nossa, um pouco diferente, mas ela dá uma sensação de espaço maior por conta do cappuccino. Ali é uma cama, né? Então, eles viajam com o João Pedro, que é o filho. Que a gente já também está viajando junto aí já algumas vezes. Ó. E aqui tem o fogão, a pia, o frigo, né? Arrumações. Sim. Sim. É? E é muito grande aqui em cima, hein? É, tem arrumações lá em cima. Tem arrumações aqui, ó. Bacana, bacana. Muito bacana. Nós optámos por... Na altura fizemos uma pesquisa intensa acerca das autocaravanas. Era um mundo novo para nós. Dentro do que nós queríamos, queríamos há uma privacidade em termos de... Dormir no fundo, sentimos que na cappuccino, nós... A nossa cama para a cama do nosso filho lá em cima, há um... É uma maneira de todos nós termos a nossa privacidade. Exatamente. O nosso cantinho. Não estarmos uns em cima dos outros. É, aqui é do tamanho, é maior do que muito apartamento que eu já vi em São Paulo. E aqui, ó, isso aqui também, né? Vira uma cama. Sim, sim, vira uma cama. E tem seis livretes, né? Seis lugares de livretes, né? Dois à frente. Por incrível que pareça, é uma coisa que eu não consigo perceber, porque... Tem dois lugares lá à frente, normal. Aqui tem quatro, cada um tem o seu cinto. Sim. Portanto, dois mais dois, quatro. Sim. Na verdade, no livreto, tem cinco lugares. Sim. Portanto, há um lugar que é ilegal. Eu espero que não seja do condutor. É uma Citroën, né? Então, é uma motorização top, né? Ele fez as adaptações, né? Lógico, com câmera atrás, câmera de marcha atrás. É uma máquina que dá para você viajar muito bem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Vitor. Isso é uma coisa que todo mundo que compra ou está entrando no mercado e já perguntou para a gente, em relação às Caputinos, se na estrada você sente muito a pressão do vento? Exatamente. Olha, essa era uma das minhas preocupações, porque eu realmente ouvia quem já está neste mundo do autocarabino já há muito tempo, comentavam que há muita oscilação, há muito... O consumo, que é mais elevado, realmente poderá ser... Em termos de oscilação, sou-te sincero, eu não sinto nada, não sinto nada. Obviamente que eu não sou um acelera. Sim, é, não é? Também não é um carro para andar... Exatamente, eu gosto de usufruir da paisagem, tranquilo, calma, sossego. Obviamente que já fiz o teste, já carreguei mais no pedal, no acelerador, até para poder ver realmente se havia tudo... Tem uma boa aerodinâmica. Eu acho que temia se tinha realmente uma boa aerodinâmica. Eu acho que aquele medo, entre aspas, que me colocaram, para mim, é a autocaravana perfeita de momento para mim. Sim, sim. Não quero dizer que seja a minha autocaravana para sempre, mas para já estou muito contente. Que legal, que bacana. E aqui você tem o painel, o que você tem nele? Olha, tenho um autocolante muito giro. É que eu tapo, eu tapo, eu acho que todas as autocaravanistas temos o ledzinho, tampar as luzinhas. O ledzinho desse tamanho incomoda. É verdade, é verdade. No meio do sono você acorda, que luz verde é essa? Portanto, é um painel com controle simples, tem controle geral das baterias. Quando ligas a ficha do lado de fora, 220. Exatamente 220, assinala aqui o ledzinho para dizer que estás conectado. aqui é onde ligas a bomba d'água. Tá. Ligar, desligar. Sim, para deixar as torneiras ativas quando eu abrir. Sim, sim. Esta parte central está aqui, está inativada. Eu nunca cheguei a perceber muito bem, se for sincero, também é uma coisa que a partida não me faz falta porque eu tenho tudo aqui dentro e nunca dei por falta disto. Nem sei o que é. Isso aí é para você colocar o termostato digital, se quiser, ou controle de temperatura. Ok, ok. É um acessório. Aqui controlar o nível de azar. Eu acho. Ah, das águas, águas limpas, águas sujas. Águas sujas. E controlar as baterias. A bateria da carrinha. Sim. E a bateria da célula. Tá. Para você manter. Estamos um bocadinho nublado. Sim. Está há uns dias parada já, normal. Não, não, não consegue estar. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha, a tua máquina está de parabéns. Eu tenho a televisão aqui. Ah, sim? Essa é uma peça que fica aí e a gente, às vezes, nem se dá conta, né? É. Isto é muito bonito, mas realmente, se eu lhe disser que nunca vi um filme aqui, temos a sorte de poder estar deitados. É. Perfeito, não é? Perfeito. E ver. É um bom acessório, mas não uso. Não uso, porque eu gosto muito de fazer caminhadas. As nossas saídas, tentamos fazer sempre à base de caminhadas. Então, começamos a caminhar, tipo, sete da manhã e chegamos às nove da noite. Tomaram ducha, jantar e cama com eles. Maravilha. Bom, Vitão, obrigado. Agora, vamos ver com as mulheres lá o que a gente tem para conversar, porque eu acho que elas vão fazer a janta para a gente. Será que vão usar o fogão aqui da Pio Green? Eu acho que vamos ter sorte. Eu acho que vamos ter sorte. E pronto, olha, isto é um... O termostato da Trumatic, que é o padrão, né? Que esquenta a casa toda, deixa quente e esquenta a água também. Importante. É. É perfeito. É a autocaravana completa, perfeita. Sim. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para você. Realmente, eu acho que é maior do que a nossa. Não sei na onde eu sinto que essa... Tem mais espaço, eu acho que... Não sei. Ou a minha já está toda amontoada de... Ah, tem dois gatos a mais na minha casa. Eu acho que esta é um pouquinho mais comprida. Ah, sim. É, tem 80 centímetros a mais do que a nossa. Sim. Eu acho que poderá aparecer pouco, mas acho que faz alguma diferença. Faz uma diferença, com certeza. Realmente nota-se. Perfeito. Tem a tal situação do degrau. É, é, verdade. Que também dá um pouco mais de altura. Olha, tem muitas arrumações, né? É, tem. Olha, eu estou mostrando tudo isso aqui. Ele não está vendendo, tá? A gente está mostrando para que vocês tenham a noção de que é... Como é uma autocaravana bem feita, bem arrumada. É pelegrinha. É. Bem organizada, né? É fixo. É. E com capuchino, né? Porque isso aqui é um acessório que muita gente precisa, principalmente quem tem filho, né? Que quer viajar com a família, às vezes com dois miúdos aqui, né? Até mais. Esta autocaravana tem a particularidade de ter um pull dance. Quem gosta desse triftismo aqui... Você sabe que uma vez nós estávamos em Sangalhos e estávamos lá parados e parou uma capuchino muito parecida com a sua, mas era diferente, mas a organização por dentro eu não cheguei a ver. Mas saíram de dentro da capuchino nove pessoas. Uau. Não sei onde que... E o que eles estavam fazendo lá dentro, mas era família. A capuchino tem a particularidade, neste caso esta, cinco lugares, mas todos deitados, todos deitados, cabem um dia. E aqui tem um plus para relaxar, né? Para quem quer fazer uma cromoterapia, ele instalou um dispositivo que deixou o ambiente mais agradável, mais gostoso, não é? Olha que legal. E tudo no controle remoto. E foi ele que instalou. Olha lá, a muda de cor. Estes leds têm a particularidade de conseguirmos diminuir ou aumentar a intensidade. Ah, está vendo? Eu... Muito legal, né? Eu preciso relaxar toda a intensidade para aumentar. E depois tem um lado, o lado mais fixe. Consegues transformar isto numa discoteca. Está para fazer uma festa aqui. Dá para fazer uma festa aqui. Olha lá. Você vê, dá para você criar e fazer o que você quiser, né? A casa é sua. Sim, é. A verdade é que... E olha, vou falar, isso realmente é muito bacana. Isto, se levares as janelas abertas, em Lisboa, em pleno centro da cidade, o pessoal vai sair da tua frente e pensa que é uma... Que ambulância é, mas é. É essa verdade. Muito bacana. Olha, aqui mais trabalho dele, ó. E agora acabou de chegar as princesas, as rainhas do lar, né? Essa é a Ana Raquel. Aquela ali, eu não sei quem é, apareceu de supetão. Acho que é uma moradora de rua. Se encostou ali já faz algum tempo. E estamos aqui na sua casa, aproveitando e desfrutando desse ambiente delicioso e maravilhoso, que é essa autocaravana portuguesa. Olha, o que eu quero falar é o seguinte, pensa no cenário de você conhecer pessoas que realmente bate, bate a amizade assim, que é uma amizade recente, mas eterna. A viagem mais bonita que podemos fazer na vida é encontrar pessoas como vocês pelo caminho. Ah, meu Deus. Morri de amor agora. E aí a recíproca é verdadeira, dando o quê, né? A gente encosta e vai ficando junto. Olha, com essa amizade aqui e todos os outros amigos que a gente tem feito no caminho, a gente só tem a agradecer. Agradecer quem está aí desse lado, agradecer quem está aqui desse lado mais ainda. Por vocês abrirem o coração para a gente, por vocês abrirem. Obrigado, Vitor. A casa. Ela fez dois jantares para a gente e vai fazer mais um hoje. É uma fofa. E aí a gente descobriu que a gente tem família aqui também, não é? Não são amigos, são da família agora, com certeza. Obrigado por vocês estarem seguindo a gente, estarem acompanhando a gente nessas nossas pirações, os nossos vídeos. A gente quer também divertir vocês, a gente quer levar para vocês a informação, quer levar para vocês o que a gente está vivendo e essa experiência, para que um dia, quem sabe, você também não vá viver essa experiência. Um dia a gente não encontra a Raquel e o Vitor por aí na estrada vivendo. Com certeza. Os dois curtindo essa caravana maravilhosa pela Europa, pelo mundo, onde quer que seja. Fica com a gente e até o próximo vídeo. Um abraço e um beijo. Um abraço e um abraço. Um abraço e um abraço.